Você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tanto não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece Olha que o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Vamo nos pés Atualizou de novo, vai safadão Caralheira, se encomenda Vai beber, vai chorar, vai ligar, viu? E agarrar isso Atualizou de novo O meu pedaço de pecado, de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser seu namorado, ficar do seu lado Falar no ouvido que você é a mais bonita Um pedaço de vida, de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, enquanto eu te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Quero ser seu namorado, ficar do seu lado Falar no ouvido que você é a mais bonita Um pedaço de vida, de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, enquanto eu te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Falar no lugar Atualizou de novo Repetando logo o saponão Atualizando o repertório novo Minha voz não tem preço É isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da porta Nós fazemos o tempo inteiro Tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir Quer me se trata ou vai Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doce embala Eu tava de boa Chega de história Agora chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doce embala Queimou doce embala Queimou doce embala Queimou doce embala Minha voz não tem preço Minha voz não tem preço É isso que eu peço Queimou doce embala Eu tava de boa Chega de história Agora chora, chora E vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doce embala Eu tava de boa Agora chora, chora Agora chora, chora Chora, 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 chora Vai, 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 vai Sai, vai, sai, vai Joga na minha bota Pressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Contempla a projeção divina Me ilucida Me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcêndia E suas vibrações Por poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, ela só nasceu É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quando, quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Mulher, cê me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo eu já não sinto mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Mulher, cê me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo eu já não sinto mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, ela só nasceu É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quando, quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Tu me deixa na ponta do pé Vai, vai, vai Se eu te vejo eu já não sinto mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, 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 oh Você me deixa na ponta do pé Se eu te vejo eu já não sinto mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tchau Tchau Sua graça e sua energia Coisa mais linda vai vir surreal Quando que tá dozando por a magia Que me contagia eu não me sinto mal Pôs passinho pra vai pra cá Nesse valor Esbarrei no seu olhar Quase morri de amor Ela tá movimentando Tá movimentando Tá, 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 tá Essa cara é pro Julinha não Tô irmãozinha E ela tá movimentando Tá, tá, tá Ó, Juninho Tô movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Vai 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 Os mar, osmãs Tipo com a gente Vai 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 rebolando, vai rebolando essa bunda Sua graça e sua energia é coisa mais linda Eu não sinto mal Eu tenho uma peça pura, mas eu aqui me contagi Eu não sinto mal Dois passos pra lá e pra cá Eu não sinto mal Eu me esbarrei Quase morri Ela tá movimentada Tá movimentada Tá movimentada O Junior não O Junior não No camarade dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Eu quero a faixa rosa, rosa, tchim, tchim Vai rebolando, vai rebolando essa bunda E nessa festa Quero ver você dançar pra mim Eu quero a faixa rosa, rosa, tchim, tchim, tchim Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Segurem Segurem Deixa a senhora arrasar Eu sou perto É pra dançar Não, vou começar com você Coragapia do refrão Modo pandemia Pandemia Modo pandemia Modo pandemia Modo pandemia Não vai, faz os três Faz os três Pandemia é o quê? É horrível, não é? Pandemia Então modo pandemia, vai Pandemia Um, dois Isso Acabou a pandemia E ela tá Tá movimentando Tá movimentando Tá movimentando Pandemia, pandemia Voltou Ela tá Tá movimentando Tá movimentando Tá movimentando Com a pandemia Com a pandemia Pandemia, pandemia Ela tá Fecha no Tino e no Por gentileza Ô Anselmo Modo pandemia Tino e no David Fecha no Tino e no David Aí, meu filho, vai Pandemia Ela tá Tá movimentando Tá Tá movimentando Ô que dá o caralho Tá 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 Pandemia Sem pandemia Liberou em geral E ela tá Tá movimentando Tá 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 Sem pandemia Vai Vai E ela dança Ô Viva Cadê Ela dança Rafa o canelo A pandemia acabou Porra Vai Sim, o meu Está São Cap Acabou Sempre sorteando os melhores prêmios Estação Cap Acabou, porra! Acabou! O que você tá achando disso? Faz amor comigo só hoje, essa tem 10 dias de lançado Sinto saudade do seu corpo nu, no espelho Com sabor de babalô vermelho, daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar, mas se quiser não me engane ainda hoje Dá tempo, aperte o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Vai dar que faz amor comigo Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do seu corpo nu, no espelho Daqueles beijos com o babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser não me engane ainda hoje Mas se quiser não me engane ainda hoje Dá tempo, aperte o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Anaghi, faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Erick Lange esqueceu, foi morrer! Sucesso! Todo mundo tá vendo essa confusão Na sua boca, com seu coração Cê fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Vai safadar! Ou se apare do seu corpo É como se eu fosse o meu bom E essa casa é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu, foi morrer! Para que quando cê bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu, foi morrer! Finge aí quem tá de boa! Todo mundo tá vendo essa confusão Na sua boca, com seu coração Você fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse o meu bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo E ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu Minha boca esqueceu, foi morrer! Quando cê bebe uma voz Quando cê bebe umas coisas Quando cê bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu, foi morrer! Esqueceu, foi morrer! Vinge aí quem tá de boa! Oh, 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 oh Alvinha, sou velho, que grande Doetro e safadão E respeitar, papai Ah, bebê, chama Pai, safadão Ui, é sucesso, sucesso, é caralho Vamos lá Primeiro trabalho Parei, pensei, mas travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar contra a pessoa Não, não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber Nossa raiva, tô solteira na tarde Cê tá sofrendo muito mais que um grave Tiro Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Você passa raiva, tô solteira na tarde Cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu adoro cerveja Eu adoro cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto